Olá, pessoal, boa noite. É mais um encontro do Foucault em Califórnia. Olha aí a nossa trupe hoje remodelada aqui. A gente vai discutir dois capítulos, o Bear Canyon Trails e On the Port. A gente estava viajando com o Foucault em umas partes lá, nos capítulos anteriores, do Vale da Morte. Agora ele vai, o Simeon vai levar ele para conhecer um grupo, um grupo que ele chama de grupo taoísta. Então a gente vai conhecer quem são esses rapazes que fazem parte desse grupo e a conversação que eles têm. São coisas legais, né? Ali a gente vai falar de bachelar, vamos falar de um pouco de literatura, de coisas que o Foucault cita bastante legal. E na segunda parte aparecem muitos autores, né? São os meninos, os rapazes que estão morando no Bear Canyon, perguntando sobre Ramesh, sobre Marx, sobre Althusser. Enfim, uma gama de autores aí que a gente vai discutir. Merleau-Ponti, as questões pelo Sartre. Então, no início aí, João, eu deixo com você aí para fazer a abordação hoje. Vamos seguindo aqui, obviamente, podem desvirtuar à vontade meu roteirozinho ou completá-lo assim que sentirem que é necessário, tá bom? Fiz aqui uma separação desse capítulo em cinco grandes eixos e eu começo com o que vem primeiro, né? Pelo menos na ordem linear do primeiro texto, é que começa bem com uma descrição desse grupo que o Newton chamou de taoísta, né? Me parece que tem alguns alunos do Wade ali também, não sei se todos, mas parece que alguns. E a questão que eu lanço é, e aí vocês fiquem à vontade, me chamou a atenção, não sei se de vocês também, o modo de vida desse grupo, né? Eu não sei se vocês querem comentar sobre isso, acho que seria interessante. Boa noite a todos, né? Fiquem à vontade, a palavra é de vocês, eu tenho uma opinião aqui, mas eu vou deixar ela quietinha. Bom, muito bem, como o João falou, boa noite, é um prazer enorme estar com todos vocês aqui, pessoal de casa. É interessante, né? Porque esse modo, por exemplo, de vida, que é muito interessante do deserto, né? Como uma forma de resistência e uma forma de subversão. Por isso que acho que, acredito que o Foucault se interessou por eles, né? Então, esse modo de vida que eles estavam separados, né? Tentando viver fora daquele status quo, por exemplo, americano. Então, isso me interessou muito, e isso, de certa forma, iria interessar o Foucault, né? Porque o Foucault, melhor do que ninguém, né? Nos mostra como é importante subverter, de certa forma, algumas ordens pré-estabelecidas. Então, esse grupo convida o Foucault, e é bem interessante essa coisa, quando eu li essa parte do deserto, aí me veio, meu, The Doors, Jim Morrison, vários, On The Road, do Jack Kerouac. Então, assim, eu acredito que o que me interessou muito no grupo é justamente esse fora. Eles estão do lado de fora, né? Aquilo que os franceses chamam de D'Or, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas o que me interessou muito foi justamente isso. Oi. Então, Rafael, sabe o que eu fiquei pensando? Essa dispersão desse modo de vida ali dos anos 60, agora já a gente já está nos anos 80, né? Como essa forma de vida hippie, de certa forma, né? Ela se espraia ali pelo deserto da Califórnia, e constitui, então, essas comunidades que vão viver em cabanas, essas comunidades que procuram um outro modo de vida que não aquele das cidades, né? É claro que o Simeon é professor de uma universidade ali também, mas se mostra muito mais essa relação afetiva deles em outros espaços que não esse espaço acadêmico, né? Institucional, um espaço comunitário mesmo, né? Acho que era isso, assim, também que a gente consegue perceber. É muito legal, né? O Rafael coloca essa questão do D'Or, né? E aí você está falando do D'Or mesmo, né? Do fora, o que a gente está vendo, o que é que é visível fora? Os rapazes morando nas cabanas ali no deserto, né? E essa coisa do D'Or, né? Ele é um fora que é dentro, né? É a própria ideia do pensamento exterior, né? A ideia do pensamento exterior só se dá a partir do interior do próprio sujeito. Então, na verdade, o que a gente tem aí nessa relação dos corpos ocupando esse espaço no deserto é uma prática de si, que é uma relação de corpo-espaço e de como o espaço está mudando a própria vivência do corpo. Daí eu acho, né, que esse lugar que você está colocando, essa questão do D'Or, né? E aí o Max vem e coloca o que é visível nesse D'Or. Esse lugar, né? Esses rapazes. Mas aí o Sim não fala que são seis, mas são sete, não é, gente? Inclusive, eu levantei sete nomes aqui, né? É, acho que são sete, mas são sete. Aí, gente. Mais alguém quer comentar? Jéssica, Tainá, tiveram alguma impressão a respeito? Eu quero... É, então, eu estava até pegando o gancho aqui da pergunta que o Milton levantou, né? Será que era uma comunidade gay, né? Eu fiquei pensando e fui ler um pouco também, né? Sobre o taoísmo e eu vi que existem mais de uma vertente, né? E isso coloca como uma religião, uma filosofia chinesa. E eu percebi que em algumas dessas vertentes, né? O taoísmo é aquela... Pra quem não está bem ligado o que é, a gente pode pensar no yin e yang, né? Que é aquela figura que a gente está acostumado a ver em vários lugares e associar, inclusive, a cultura hippie. E muitas vezes aquele símbolo ali, ele é ligado muito ao binarismo de gênero, né? Então, associando o yin e a yang ao masculino e feminino. E aí eu vi que, então, algumas vertentes do taoísmo, ele não necessariamente condena a homossexualidade, né? O taoísmo em si e o que tao pregava, mas o império chinês, por vezes, sim, né? Então, não sei se necessariamente, né? Assim, se configurava o taoísmo como uma comunidade gay, enfim. Mas eu acho que era mais no sentido deles seguirem crenças e práticas do taoísmo, sabe? Não necessariamente a fundo e necessariamente dentro de um ordenamento de como seguir uma religião em específico, sabe? Interessante isso, Amir. Legal. Tainá? Eu achei, assim, esse capítulo, o que me chamou bastante pra atenção, uma coisa que o Foucault disserta bastante na obra dele, né? Que é a questão do corpo e a relação dessas pessoas, esse modo de vida, né? Se a gente for pegar o Foucault, estética da existência, como eles se relacionam com o corpo, né? Entre si, entre eles e também com a natureza. A questão do espaço escolhido pra eles ali, em que eles convivem, e dá pra gente pensar nessa relação do corpo bastante, assim, nesse modo de vida. Legal. Na sequência, ele, da página 77 pra 78, eles trazem a figura do Bachelard. Bom, a influência do Bachelard é não só sobre o Foucault, mas sobre uma série de intelectuais desse momento, a gente sabe que é muito grande, né? E ele vai destacar alguns aspectos da influência que o Bachelard exerceu sobre ele e Foucault, né? Então, alguém pergunta, você conhece o Bachelard e tal, né? Você acha que ele é importante, algo assim, né? Então, acho que é um tópico aí que daria pra falar a noite inteira, né? Sobre a influência do Bachelard. Então, tá aí o desafio. Falar do Bachelard, da influência do Bachelard sobre o Foucault em alguns minutos, né? Nossa, aí é bravo, hein, João? É bravo, é bravo. Fica difícil, né? Uns minutos só. É, uns minutos. Ah, o que eu observei, não sei se foi uma impressão minha, né? Mas eu acho que o Foucault, ele tava um pouco puto da vida. Desculpa a palavra, né? Às vezes, acho que ele tava puto. Eu acho que não era essa impressão que ele tem... Pra mim, não era essa impressão que ele tem do Bachelard, mas tudo bem. Porque, assim, se a gente pegar, por exemplo, o que eu conheço do Bachelard, por exemplo, né? A questão dos espaços, principalmente, né? A poética dos espaços. Interessaria o Foucault, né? De certa forma. Porque lembra aquela metáfora que o Bachelard faz da casa entre o porão e o sótão? A questão de espaços de conhecimento. Isso é uma coisa que interessa. Pelo menos o que eu lembro, né? E o que eu conheço de heterotopia do Foucault, isso interessaria a ele, né? Mas eu, pra mim, na leitura do Simon Wade, pra mim... Se eu conseguir fazer a tradução correta, parece que ele tava peda-vivo um pouco, né? E aí ele falou assim... Ah, o Bachelard é um sonhador. E, de fato, nisso eu concordo com o Foucault. O Bachelard preza muito pela questão do sonho, né? Como que é a poética do Instante, não sei se vocês já leram. Cara, fascinante. E aí acho que ele tava puto, né? Porque, pra mim, o Foucault trabalha bastante com a questão do concreto. E aí acho que ele tava a pé da vida. E aí ficou... Aí por isso que ele falou... Ah, o Bachelard é um sonhador. É, não... Passando até a palavra, mas só fazendo uma observação no sentido de que eu tive outra impressão. Eu tive a impressão de que ele destaca justamente o que você acabou de falar. Que o Bachelard exerceu sobre ele uma enorme influência, né? Então, quando você diz, eu acho que ele tava a pé da vida porque ele disse que o Bachelard é um sonhador. Eu acho que foi no sentido de dizer que o Bachelard tinha um apreço pela questão da psicanálise. E, de certa maneira, tem um atravessamento da ideia do sonho. Mas pra reforçar a influência, pra assumir a influência do Bachelard. Não sei o que vocês também tiveram aí de impressão. Bom, essa coisa do espaço, né? Ela é importantíssima pro Foucault. A Rafael citou aí a poética do espaço. E o Bachelard, no Foucault, acaba aparecendo lá no corpo utópico. O Foucault fala da transfiguração do espaço, né? Do espaço se transmutando em outro. E aí ele toma o Bachelard pra trazer esse exemplo. Ele dá um exemplo lá. As crianças, quando estão... Elas dormem na cama, né? Mas quando elas estão na cama da mãe e a cama da mãe vira um barco no meio de um mar, esse é o lugar da heterotopia. O espaço se transformando em outro. E aí, junto à ideia do sonho, né? Como o sonho possibilita essa transformação do espaço. Então, só pra situar aí um pouquinho do Bachelard, é a questão dentro do espaço das heterotopias, né? Essa tomada do Foucault é daí do Bachelard, né? E isso pra ficar nesse Bachelard mais literato, né? Porque, pra mim, a grande influência do Bachelard é outra. É a do Bachelard e da formação do espírito científico. Mas acho que se não amplia muito, né? Toda a arqueologia do Foucault é um Bachelard aplicado ao saber, guardadas as adaptações, né? Vai lá. Não sei quem mais quer. Aina, você quer falar, não é isso? É, eu iria falar, assim, sobre a influência que esse autor teve pro Foucault, Bachelard, se a gente for pensar na questão da historicidade. O Bachelard vai trabalhar na historicidade, né? Dentro do que é dito como verdade. Ele vai problematizar o que é histórico. E o Foucault, ele vai pegar muito disso também. Então, é aquela coisa da problematização do pensamento, a história do pensamento. Então, a crítica sobre a ciência, né? Se a gente for pensar na influência, tá muito ligada no pensamento do Foucault mesmo. Max? Então, eu fiquei pensando porque esse tópico veio depois que a gente acabou de falar do Tao, né? Do Taoísmo. E aí, pra uma comunidade que se diz Taoísta, eu acho que também tem um lampejo, assim, que o Foucault chama atenção pra eles, é o seguinte, né? O Taoísmo, né? Ele deveria ser essa prática de si, mas tomem cuidado, né? Porque o Bachelard, ele vivia uma vida cética, preocupado apenas com os seus sonhos, né? E aí, ele chama, então, essa atenção e fala assim, não dá pra ser assim também, né? Existe uma prática de si que se mostra pro externo, né? Pro exterior. Não apenas essa vida cética que o Bachelard vivia no apartamento, com a sua irmã, preocupado apenas com o que ele gostava de se preocupar, né? E não pra fora, né? É importante se questionar essa questão pro externo, né? Aí, de novo, a gente tem essa relação, né? Do interior e do exterior, né? E daí que eu acho que tem razão o que o Foucault fala, né? Quando ele vê a comunidade, o grupo de rapazes morando nas cabines, ele fala assim, nossa, eu tô com a impressão que eu tô na Suisse Family Robinson, que é um, na verdade, é um livro que fala de uma família que acaba se perdendo perto das ilhas, acho que na Austrália, e vão ter uma vida ali naquela ilha, né? Aí, ele também faz a referência, inclusive, ao Robson Cruzoé, mas ele fala que ele prefere ainda esse livro, o Suisse Family Robinson. E aí, eu acho que tem uma coisa importante, né? Por que que o Foucault tem a impressão de que essa exterioridade aí, como eles vivem, tem a ver com família, né? E o que ele considera enquanto família, naquele tipo de relação? Porque o que a gente vê ali entre os californianos, que estão morando no deserto, é um tipo de comunidade familiar totalmente diferente do que a gente entende pela família tradicional, não é? Mas a família é um tópico superimportante para o Foucault, quando ele vai falar sobre a vontade de saber, sobre a questão da confissão, sobre o dispositivo, sobre o dispositivo de aliança, né? O lugar da mulher, o lugar da criança, então, eu acho que ele acaba lembrando dessa organização familiar que se estabeleceu, mas que subverte a ordem da família dos seus parâmetros tradicionais. E aí, sabe o que eu penso também, que ele vai falar? Que essas organizações ali, dessa comunidade, visto enquanto família, né? O Simeon acaba relatando também que isso proporciona a eles também se sentirem um pouco deslocados, né? Há essa liberdade para ele, e o companheiro dele, o Michael, se sentirem também um pouco enquanto essa família lá do Robinson, né? Cruz, é do tipo... Às vezes a gente também não sabe muito como agir nesse espaço, porque são relações outras, né? Não é nem meu pai, nem minha mãe, são os meus amigos. Então, não é tão simples assim também eu saber como agir, né? com eles ali, que tem alguns que são até alunos dele, né? Certo. Eu acho que tem uma questão... Alguém quer falar? Acho que tem uma questão que a gente precisava voltar um pouquinho, que é sobre... sobre como os rapazes, né? Esses sete rapazes, são descritos. Porque o Simeon descreve um por um. Fala dos corpos deles, fala do que eles fazem enquanto trabalho, e de como eles se relacionam com aquele espaço. Então, esses três temas é desenvolvido em cada parágrafo para cada um deles, né? E a questão do corpo, queria voltar um pouquinho para isso, é uma coisa que me chama muito a atenção, né? É uma família, é uma organização familiar, como eu acho que ela subverte a ordem, mas que ela está calcada nesse lugar dos homens, né? A relação entre homens, que eu não vou nem chamar de homossexualidade, mas de como os homens estão se relacionando. Porque os homens que ele descreve, os rapazes, têm posicionamentos heterossexuais, inclusive fala das namoradas deles, e também homossexuais, né? Mas não deixa de ser ali uma relação entre homens, né? Então, eu queria retomar, queria saber se vocês querem falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, tem uma descrição do Simeon sobre o John, que fala que ele era um cara baixinho, que estava usando umas calças que eram sujas, e que ficava ostentando um enorme falos, né? Então, e... E depois também, um outro rapaz, né? Que o Simeon fala que ele estava começando a assumir a homossexualidade dele, que ele diz assim, Ah, eu passo a maior parte do meu tempo como homens, então eu não deveria fazer amor com eles? Não é com eles, então, que eu deveria fazer amor? Então, só para voltar aí essa questão de grupo, família e modo de vida, queria ouvir um pouquinho vocês aí. Vou falar, então. Eu gostei muito dessa descrição que ele foi fazendo de cada um dos sujeitos, até porque quando a gente chega nos diálogos em si, fica um pouco melhor da gente realmente imaginar esse diálogo, imaginar a figura que está fazendo a pergunta para o Ficô, né? Então, eu achei que isso foi muito interessante e no sentido da gente pensar como que se configura nessa família, apesar, né, assim, deles se configurarem como uma família, tu vê que eles têm uma relação bem íntima com o corpo um do outro, né? O Simeon, ele, muito provavelmente, pela forma como ele se vestiu, e acredito que a maioria deles também estava sem roupa naquele momento por essas inscrições, mas a gente percebe que o Simeon, ele conhece, de fato, o corpo daquelas pessoas que estão ali na volta dele. Então, eu acho muito interessante essas características que ele vai dando para a gente e para a gente pensar nos próximos diálogos também que a gente vai discutindo em quem está fazendo essa pergunta, né? Porque ele também vai, além dele colocar características corporais, ele também vai falar se são estudantes, né, qual, o que que estuda, enfim, isso é muito interessante. Bem rapidinho, tem uma parte... Eu ia falar exatamente isso. Vai lá, treinar. Pode falar. Tem uma parte engraçada que esse, o John, né, ele faz eles ajudarem ele numa mudança de um piano, né, para a montanha, essa questão de... A gente gosta de música, né, então vamos levar um piano para cima da montanha, assim, tipo, vamos aproveitar das melhores maneiras, né, me parece isso também. Eles também querendo aproveitar os vários prazeres, né, de se relacionar enquanto uma família. Mas vai lá, treinar, desculpe. Imagina. Eu só ia comentar sobre essa... Eu acho que o Sim, ao longo de toda a obra, ele tem uma característica, ele tem uma forma de retratar os corpos masculinos, assim, com bastante minúcia, né, em relação a... Todas as características dos corpos. Eu acho que isso é muito bacana para a gente pensar também nesse deslocamento, porque naquela época de um homem caracterizando o corpo masculino como sexual, né. E ele faz isso, ele faz alusões ao falo também numa outra cena que ele fala sobre a plantação de mandioca. Então, assim, é bem interessante como ele se coloca em relação a isso mesmo, para a gente pensar essas práticas, de repente, práticas de liberdade em relação à sexualidade, na escrita dele, como isso aparece na escrita, no estilo dele. É interessante vocês observarem essa descrição pormenorizada de cada um dos rapazes e de como eles vão, porque a participação deles no diálogo vai se dando assim também, né, porque esse capítulo, esses dois capítulos acabam sendo um grande diálogo em que cada um vai interrogar o Foucault à sua maneira. E uma das interrogações que me chama a atenção, bom, tem várias leituras possíveis, porque é uma interrogação aberta com uma resposta também aberta, em que, conversando com um dos caras lá que chama Jake, ele pergunta sobre correr riscos, né, o Jake fala para o Foucault que acompanha a atualidade política, tem uma posição sobre a guerra do Vietnã, mas que ainda assim se sente meio perdido, né, dá a entender que, do ponto de vista político, ele não diz exatamente o que ele está entendendo ali por perdido, mas o Foucault fala, olha, mas não tem problema nenhum você ser perdido, inclusive é desejável na sua idade, né, você é jovem, ser perdido, e aí ele diz o seguinte para o Foucault, mas eu quero achar soluções, e o Foucault vai dizer, não há soluções, e o Jake responde, mas pelo menos algumas respostas, e o Foucault diz, não há respostas, eu queria saber se isso chamou atenção, e como vocês leram, porque dá para ler de vários jeitos isso, né, inclusive de formas bastante polêmicas, inclusive que é como eu gosto de ler, mas eu queria que vocês pudessem falar disso, se vocês acham que isso chamou atenção. Ah, eu posso, assim, quando eu li essa parte, João, eu lembrei muito, né, do poeta Rambô, que é o meu poeta preferido, porque o Rambô, ele falava justamente que não se deve ser levado a sério quando você tem 17 anos. Então, para mim, o que o Foucault estava tentando dizer é no seguinte sentido, de experimentar, a questão da experimentação, de você se permitir experimentar. O Rambô, a gente sabe, o Rambô, por exemplo, na alquimia do verbo, ele faz, é, na alquimia do verbo, por exemplo, na hora que ele fala Delirius, né, que ele vai fazer uma, ou então, quando você pega Le Batoivre, né, o barco ébrio, né, que ele faz uma descrição no poema da sua, é, odisseia particular para o Paris, né, o Rambô, ele se permitia muito experimentar, né, desde o seu, do seu relacionamento, é, bem polêmico e bem tumultuoso com o Paul Verlaine, desde a relação com drogas, com bebida, com outros poetas, né, ele chegou a, a zombar e, de certa forma, mijar literalmente em cima de um poema parnasiano na época, né, numa reunião dos parnasianos na França, então, é, esse risco, né, o, o Rambô, ele era um poeta, né, que ele gostava muito de correr esse risco, e ele falava, né, só se chegaria, né, a uma, eu não sei como a gente pode fazer a tradução, mas eu penso numa iluminação, sei lá, profana, devido a todos, é, o desregramento dos sentidos, e esse desregramento dos sentidos, o Rambô, ele se permitia justamente experimentando, então, pra mim, o Foucault, nesse momento, ele tá tentando mostrar isso, a você se permitir experimentar. Eu pensei justamente nisso também, em experimentação, quando eu cheguei, eu tava lendo o texto até numa fluidez bem rápida, assim, fazendo algumas reflexões, e aí, quando eu cheguei nesse trecho, eu parei, e eu li, eu pensei assim, cara, que diálogo bom, porque eu não sei, assim, né, qual foram as impressões que vocês tiveram, mas eu também tive essa impressão, experiência, porque o Jake, ele pergunta ali, né, pro Foucault, eu devo correr riscos, então, né, eu devo arriscar a minha vida, então, já que tá correto, né, me sentir perdido, e aí o Foucault fala certamente, né, corra riscos, saia correndo, e eu acho que, pensando assim, como o Foucault tem se relacionado, né, nessa narrativa com o risco, em relação, por exemplo, em discussões anteriores, a gente viu ele, ele querendo correr o risco, por exemplo, de ficar na beira do penhaço, né, e fazendo o simil e de ir junto com ele, então, quando ele fala, né, esse corra riscos, pro Jake, eu interpretei, assim, de certa forma, pra mim, que ele quis falar, sabe, tenha as experiências, porque não vai ter resposta pra tudo, né. E prestar atenção, né, eu acho que também ele apontua, né, e direciona a gente a ver como que esse corpo, né, ele experiencia esses riscos, e o que a gente sente no nosso corpo, né, quando a gente experiencia isso, né, é uma sensação corporal mesmo, da derme, né, o que a nossa pele sente quando a gente se arrisca, né, e eu acho que, como ele fala, não tem respostas, mas ao mesmo tempo, quando você se arrisca, você sente, né, e é isso, a experiência é essa, né, acho que era isso também que eu consegui depreender. Essa questão me lembrou muito o Foucault pirotécnico, né, o Foucault que fala aqui da pirotecnia, da gente pensar, né, o eu incendiário das ideias e das experiências também, ele é um experimentador das ideias, né, como ele diz, e não só das ideias, como também no cotidiano, né, experimentador tanto da vida afetiva dele, e eu acho que é interessante a gente pensar nesse risco como a possibilidade, né, eu pelo menos pensei assim, então o risco que ele fala ali, arrisque-se, porque assim você terá a possibilidade, é dessa forma que você tem contato com a possibilidade e os modos de vida. Bom, assim a gente encerra esse primeiro de dois capítulos, né, e entra no próximo que é esse sim bastante recheado de diferentes autores, né, eu gostaria de começar lançando aqui o primeiro deles, que o Foucault diz que exerceu sobre ele também uma grande importância, diz que podia contar bastante com esse professor dele, né, que é o Merleau-Ponty, ele fala algumas coisas do Merleau-Ponty, né, ele lança no ar, e não sei se alguém gostaria de comentar sobre essa figura, inclusive ele faz um contraste entre o Merleau-Ponty e Sartre, né, acho que seria talvez aí um ponto interessante para a discussão. Sim, João, muito massa, porque é o seguinte, né, eu até mostrei para o Milton, né, estar aqui na minha mesa, então é uma leitura de cabeceira mesmo, a Fenologia da Percepção, do Merleau-Ponty, e é bem interessante, porque ele fala duas coisas do Merleau-Ponty bem interessantes, né, ele fala da rigorosidade da pesquisa, né, que ele acaba incorporando no Merleau-Ponty, e de fato, o Merleau-Ponty, né, principalmente na Fenologia da Percepção, só para dar uma dimensão para você ver, quando você lê, por exemplo, o prefácio da Fenologia da Percepção, só no prefácio você fica, acho que meses, porque é muito detalhe, porque é muito interessante que no prefácio, o Merleau-Ponty já deixa uma coisa bem clara, a ideia dele é uma maquinaria contra a filosofia, ele vai contra a filosofia, porque a filosofia, segundo Merleau-Ponty, deixou de fora o corpo, as sensações, você sente com o corpo presente, então você é um vivente no mundo, e você sente com o corpo presente, né, e aí acho que isso interessava Foucault, e é bem interessante, porque aí ele fala que exerceu uma influência maior que Sartre, e aí eu fiquei pensando, cara, maior que Sartre, qual ponto, né, porque esses três filósofos, Foucault, Sartre, né, e Merleau-Ponty, Merleau-Ponty até tem uma história interessante sobre ele, porque ele faleceu muito jovem, né, ele teve um aneurisma, dizem alguns, né, em cima de uma tese que ele estava escrevendo, de tão rigoroso que ele estava sendo, né, e de certa forma, Merleau-Ponty não era, por exemplo, um político, desculpa, um filósofo, assim, muito engajado, né, mas ele questionava a questão do sentir, da filosofia como sensação, né, e aí é bem interessante, e aí ele fala que ele exerceu uma influência maior que Sartre, talvez porque o Merleau-Ponty, ele falava que a solução para o pensamento filosófico seria você colocar o corpo de volta na reflexão filosófica, e aí por isso que, eu acredito que é por isso que o Foucault se interessava um pouquinho mais por ele. Ele vai dizer, aqui tem uma frase, parece assim, foi lançado um pouco como frase de efeito, mas eu achei que tem muito a ver com a gente, né, quem trabalha com todos esses autores, e também vai ali pela análise do discurso, que é o seguinte, o garoto aí que faz a pergunta, né, que toca no assunto, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, bom, enfim, não importa, ele pergunta para o Foucault, o Jim pergunta, você está de acordo com a ideia de sedimentação cultural proposta por Merleau-Ponty? Bom, é uma categoria que me parece própria do pensamento do Merleau-Ponty, o Foucault diz o seguinte, ele não diz sim nem não, mas ele diz assim, eu reformularei isso nos seguintes termos, nós não temos um discurso próprio, mas somos nascidos num discurso, então, que é a ideia de que não há uma pré-existência ao discurso, né, você tem alguma questão a destacar, a respeito, não sei se você se chamou atenção esse enunciado, talvez você, Newton, ou só eu que fiquei assim, que achei que é interessante? Não, não tem como não ficar tocado com essa fala, né, porque o discurso, ele não é algo individual, não é algo da pessoa, né, então, quando a gente nasce, a gente já nasce imerso no discurso, é a própria ideia de sujeito, né, do processo de subjetivação, quando você nasce, você deixa de ser indivíduo e já passa a ser sujeito, então, é muito interessante, pelo menos como o Simion traz a teoria na boca do Foucault, didatizando em forma de resposta, como se fosse uma entrevista colocada pelas pessoas que estão conversando com ele, né, então, eu acho que, agora eu estou fugindo um pouco do assunto e pensando no modo de narrar do Simion, né, porque o Simion, ele tem, parece que ele tem uma coisa que ele quer dizer, ele precisa falar assim, agora eu preciso dizer para todo mundo que está aqui me lendo, que o discurso, que a gente nasce imerso num discurso, que o discurso é uma produção de saberes da qual a gente não escapa, então, para isso, eu vou criar uma situação, né, fulano perguntou uma coisa, o Foucault vai responder isso, por isso que a gente fica questionando o modo de narrar e, às vezes, até, né, a veracidade de como, de tudo isso que o Simion está contando para a gente, se tudo aconteceu desse jeito mesmo, né, porque o que a gente vê nesse primeiro capítulo aí é, na verdade, uma entrevista com o Foucault, mas são várias pessoas colocando uma questão e obrigando o Foucault a responder, né, talvez, bom, vou acreditar, não vou nem colocar o talvez, dizer isso realmente aconteceu, foi assim, o Simion está dizendo isso, porque ele coloca como o Foucault se expressa dentro das questões, quando o Foucault se irrita, quando o Foucault fala mais acelerado, quando o Foucault muda de assunto, não é? Então, temos que acreditar também que o Simion era um, um exímio observador, para poder contar tudo isso dessa forma, né, e também como uma memória bastante memorável, né, e também seletiva, né, ele está trazendo uma coisa de cada um, cada um fazendo uma questão para o Foucault, né. Bom, falei de duas coisas aí, né, desculpa a disponibilidade da minha fala, mas deixo para todo mundo. Alguém quer complementar? Se não, já vou passar aqui para o próximo, porque tem uma lista grande aqui. Pode falar, Rafael. É, tem uma lista, mas é só um exemplo, porque é bem interessante, porque nesse momento você lembra, não tem como você não lembrar da ordem do discurso, do Foucault, e aí eu lembro também de um filme, uma indicação para quem gosta de filmes, eu gosto muito, é um filme chamado Quase Deuses, que conta a história do Vivian Thomas e do médico Alfred Braylock, dois americanos na Universidade de Hobbes, no Hospital de Hobbes, que fizeram a primeira cirurgia cardíaca. E é bem interessante que o filme inteiro você acompanha a luta do Vivian Thomas para tentar se impor como um sujeito, e aí no final, na hora que ele vai receber a homenagem, por exemplo, que ele vai receber o título do doutor Honoris Causes, pela Universidade de John Hobbes, aí ele fala justamente a frase que o Foucault falava, eu nunca estive, o Vivian Thomas falando, eu nunca estive, não estou acostumado, estar à frente dos holofotes, então estar nessa posição é difícil, mas também causa muita honraria para mim. Então era só um exemplo para mostrar como ele teve que se constituir nesse discurso, e aí somente no final, depois que ele deu toda a sua contribuição para a medicina, que ele pôde falar dessa posição sujeito como doutor Vivian Thomas. João está às voltas com a Carolina. Às voltas não, aos, sei lá, não sei qual o termo. Olha a Carolina aí. Está aqui chorando, porque ela quer esconder aqui no cobertor, mas agora não consigo sair para esconder ela. Faz parte. Choro, dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, já diria a Bíblia. Bom, na sequência, tem uma série de intelectuais que vão aparecer, eu, no meu roteiro, pelo grau de detalhe que apareceu na discussão, fui para o Marx. E aí, eu vou para o Marx, caso vocês queiram voltar a algum dos outros, vocês podem voltar. Porque a minha questão do Marx é a seguinte, tem um trecho, na página 81, mais precisamente, é uma discussão sobre o marxismo. Ele diz assim, fazendo um comentário sobre o Altsé, que foi professor do Foucault, o Foucault disse o seguinte, para mim o Altsé foi um professor e um guia, mas eu estou convencido de que o Marx não direcionava os seus trabalhos para a interpretação de gerações futuras. Ele escreveu para responder às circunstâncias do presente, e estes textos visavam uma ação, uma reação imediata. Bom, aí tem uma questão polêmica, porque, obviamente, é como Foucault lê o Marx, e o quanto de Marx ele leu, ali não tem detalhes sobre isso, tenho certeza que o marxista discordaria de que o Marx não escreveu para as futuras gerações. Tem gente até hoje interpretando a obra do Marx como chave para explicar a sociedade contemporânea. Então, não sei como é que vocês leem isso. Tem aqui também a minha opinião, mas eu queria que vocês fizessem o comentário. Não sei se chamou a atenção de vocês. Então, sobre Marx, a gente tem, ao longo da obra do Foucault, uma oposição sobre as ideias de Marx, em relação a as relações de poder, principalmente, porque o Foucault vai colocar as relações como dentro de um micro exercício cotidiano, ele vai problematizar a ideia do poder como unilateral ou pejorativo, o poder para o discurso é positivo, é o poder, as relações de poder que produzem discursos para o Foucault. Então, a gente já percebe uma colocação do Foucault em relação à criticidade mesmo dele sobre a obra de Marx, mas eu também fiquei com esse que do que o João falou. eu queria ouvir o que você tem a dizer também, porque ele vai problematizar e vai colocar, acho que não só sobre Marx, porque mais para frente ele vai puxar um pouquinho sobre isso, sobre você ser como um intelectual, você produzir uma ferramenta, mas você não ter poder nenhum sobre como alguém vai usar a sua ferramenta, e ele vai problematizar isso, ele vai, no caso, Marx é diferente do marxismo, o que Marx era, é isso. O ponto é essencialmente como o Althusser, fez o uso do Marx, eu acho que o que ele está falando para nós também é esse uso que o Althusser fez, o Althusser misturando Hegel e Marx, sendo que Hegel era um filósofo que defendia o Estado, Marx falava da tomada, da produção, como que você mistura isso, como que você vai fazer uma coisa que, brincar uma coisa que, essencialmente, é diversa, e aí ele também chama a atenção de não tomarmos o Marx como um texto, mas entendermos que ele falava para a sua época dessa questão da produção, como esses produtores de algo não são donos daquilo que eles produzem. É óbvio que isso vai ressoar até nos dias de hoje, mas a leitura autosseriana que junta Hegel e Marx é bastante equivocada, ele deixa isso bastante evidente para nós. Eu fui nesse mesmo sentido em relação a esse texto em específico, até porque o Foucault um pouco conhece, ele fala que ele não escreveu de fato um livro para a nossa edificação, no caso do Marx, mas sim para fazer algo começar. Então, o que eu entendo que o Foucault quis dizer com esse texto em específico aqui, falando de autosséries de Marx, é que ele quis colocar que o Marx criou possibilidades, ele criou possibilidades para que o proletariado enfim, se colocasse contra aquele sistema vigente, contra a burguesia em si. Então, eu vejo essa colocação dele no sentido de mostrar que Marx escreveu no sentido de criar uma condição de possibilidade de resistência, acho que a gente pode falar assim, para aquele período em específico. Então, acho que também a gente pode pensar que não necessariamente nós, por exemplo, como gerações futuras, vamos fazer a leitura de Marx e dar a mesma apropriação para o que está acontecendo agora, óbvio que existem irregularidades, mas as irregularidades elas vão sofrer ajustes, né? É, acho que tem um aspecto aí que é problemático, que é o quanto isso foi sintetizado, está muito pouco, né? Mas assim, entendo que são duas questões, como vocês apontaram várias aí, eu vou sintetizar em duas. Primeiro, a crítica que o, não é uma crítica, mas é o modo como o próprio Foucault lê a obra de Marx é uma primeira coisa. Depois, o olhar que ele lança sobre o modo como Altissé lê Marx para dizer, Altissé, não adianta você querer ler o Marx aí tentando trazer uma certa atualidade heurística para a teoria dele que ele falou para aquele momento, ele não está falando para nós. tanto do ponto de vista do Foucault em relação ao próprio Marx quanto do ponto de vista do Foucault em relação a Altissé lendo Marx, a ideia do Foucault é Marx é um cara para ser lido, mas não é para usar ou ele não ele não está escrevendo para explicar a nossa atualidade, ele está escrevendo. Bom, se vocês lerem o Capital, vocês vão ver exatamente uma faceta disso que são as condições históricas, de fato, que levam o Marx a elaborar o Capital e o quanto dessas condições estão de fato marcantes ali naquele momento em que ele escreve o Capital. Embora o Capital seja a obra maior do Marx. Agora, o aspecto teórico do Capital Foucault não levou em consideração. Teoria do valor, nada disso. Então, assim, em outras palavras, o Marx estava preocupado com o trabalho infantil nas fábricas, as casas de trabalho, ele estava preocupado com a jornada de trabalho de 20, 30, 40 horas ininterruptas, que fazia criança de 10 anos varar a noite sem poder nem dormir. Ele estava preocupado com o fato de que as crianças não iam para a escola, crianças não tinham direito de ir para a escola, se fosse órfão, então, é zero. Então, acho que é nesse sentido que o Foucault acho que exagera de certa maneira no que ele lê em relação ao próprio Marx. Então, uma primeira parte da crítica é a obra do Marx mesmo, que eu não diria que é uma crítica, mas é uma ressalva. Eu falei, olha, o Marx escreveu para uma determinada época. A outra parte, aí sim, eu acho que é interessada ao autosser, mas não pelo equívoco, e aí eu até vou discordar um pouco do Marx, mas no sentido não de dizer o certo e o errado, mas no sentido de nuançar uma coisa. O próprio autosser no A Favor de Marx vai mostrar o equívoco que é ler a obra do Marx como se ele fosse um hegeliano. Ele ainda vai dizer assim, o Marx não inverteu a dialética, não. Ele mudou de terreno, tem toda a tese do autosser da mudança de terreno para dizer que o Marx do capital não tem nada a ver com o Marx do Manifesto do Partido Comunista. Aliás, uma certa linha da leitura marxista no Brasil, vocês pegaram, por exemplo, o Serviço Social, um dos grandes intelectuais do Serviço Social, para não dizer o maior leitor de Marx, é o Zé Paulo Neto. Ele não é muito de acordo com o que o Autosser faz. E vocês pegaram um outro cara também importante que é o Luiz Eduardo Mota da UFRJ, ele é um autosseriano. Então, tem umas rixas muito interessantes e gigantescas que a gente não vai esgotar aqui, mas só para pontuar o seguinte, o Foucault está discordando da leitura autosseriana, não porque o Autosser leu o Marx errado, mas porque não é possível aproveitar aquilo que está em Marx para explicar o momento atual. E aí, eu queria inaugurar mais um tópico, que é uma questão que volta o tempo todo, que aparece muito na biografia do DJ Ribbon, e que o Simeon também introduz aqui, que é qual é o papel do intelectual na sociedade. Então, lá no DJ Ribbon é sempre a discussão em torno do intelectual e o poder. e aqui o Foucault dá algumas respostas, se vocês puderem situar o nosso pessoal assistindo, sobre o que o Foucault respondeu, e eu queria também ouvir vocês, o que vocês acham, qual que é o papel do intelectual, qual é o nosso papel social? A franqueada palavra! Essa é boa. Não, essa é muito boa. É a melhor pergunta. Cada um vai ter a sua... Eu concordo em gênero e grau com o que o Foucault diz ali. O papel do intelectual, embora eu ache, eu já disse isso em outro momento, neste mesmo encontro aqui de discussões, que o Brasil carece do papel funcional do intelectual. No Brasil, o intelectual é secundário em relação às funções primárias que os profissionais no Brasil exercem. É o cantor que é lido como intelectual, é o professor que é lido como intelectual. Não há no Brasil um lugar para a intelectualidade como a gente tem na França. Então, guardada essa distinção que eu não acho que é pouca coisa, né? Então, é sempre, às vezes, o empréstimo de certas ferramentas intelectuais já pensadas que a gente acaba fazendo no Brasil. Eu entendo que a ideia é essa, de promover uma descrição tão otimizada quanto possível a partir de categorias de pensamento que a gente busca na filosofia, enfim, para criar, então, um instrumento para que se pensem as conjunturas. E concordo com a segunda parte da fala do Foucault, em que alguém pergunta, que esse mesmo interlocutor pergunta para ele, ah, então, você rejeita, então, em bloco, a ideia leninista à la Lukács da vanguarda dos intelectuais do partido que percebem a verdade que as massas não podem ver, conclui Kau. E o Foucault diz, absolutamente, quer dizer, eu não, não, eu discordo em gênero, eu discordo em bloco da ideia do intelectual do partido que ilumina o caminho para as massas e não só ilumina, que, de certa maneira, dita uma regra para essas massas seguirem, olha, sigam aqui que a verdade está aqui comigo, tem muito disso nessa tradição aí, que aqui ele chama de leninista, mas eu diria que é mais que isso, não é só leninismo, eu acho que até certas leituras que se fazem de Foucault acabam levando para isso, fazer uma apropriação do Foucault, então, para dizer, o que vocês têm que fazer, o que vocês têm de defender, no que vocês têm de acreditar, até com o Foucault se faz isso. É interessante que ele vai mostrar, né, João e o pessoal, várias formas de intelectual, então ele vai dizer, né, para o Cal, que tem esse tipo de intelectual enquanto um funcionário, existem muitos tipos tão diferentes de intelectuais hoje em dia, alguns intelectuais de universidades colaboram com intelectuais de negócios e há outros intelectuais que sentam em comitês lidando com problemas de sociedade, né, e aí ele traz a resposta dele, o intelectual é um ferramenteiro, ele faz instrumentos e ele não pode ditar, ou mesmo saber de antemão, como as ferramentas que ele cria serão usadas pelas pessoas, até a esse respeito intelectual não é um profeta, né. Isso me, esse trecho específico me remeteu àquela fala do Foucault, né, que o papel do intelectual é mudar alguma coisa no pensamento das pessoas, e aí eu penso que nesse sentido de mudar, não é necessariamente fazer a pessoa aceitar o meu pensamento ou o meu ponto de vista, mas criar a possibilidade que essa pessoa veja uma perspectiva de uma forma diferente, né, e aí é isso que eu associo a essa fala dele de que o intelectual ele cria ferramentas, né, no sentido então de que o intelectual usando, né, a sua relação com o poder, a sua posição e autorização discursiva que essa posição vai gerar consequentemente, é criar condições de possibilidade, criar espaços, né, para que as pessoas possam ver as coisas de forma diferente, né. É, isso, desculpa, Tainá, você ia falar, mas o meu é bem rapidinho, né, essa parte do livro é muito boa mesmo, concordo com o João, e aí eu lembro muito, né, por exemplo, quando você pega, falando do intelectual, assim, aí eu vou colocar no mesmo acaboço escritores, escritores que eu amo, assim, então, por exemplo, a Clarice, que eu estou estudando muito agora a fundo, inclusive com um projeto de pós-doc, então a Clarice, ela era questionada insistentemente, cara, era, tipo assim, era direto, perguntando assim, por que que ela não era engajada, né, sendo que os escritores da época estavam olhando para o regionalismo, tal, não sei o que, era engajada, por que que ela não é engajada, ela falou assim, eu não preciso, eu sou apenas, aí ela falava uma coisa interessante, ela falava assim, ó, eu sou uma dona de casa, tenho dois filhos, divorciada, e que escreve, então ela gostava dentro de casa, ela gostava de cuidar dos filhos e escrevia, então ela falava assim, meus livros falam por si só, e ela mostrava justamente, a Clarice, ela é uma escritora ontológica, então para mim, o intelectual, ele tem que ser um intelectual também que ele critica a parte da ontologia, e a Clarice era desse tipo de escritora, né, então para mim, ela é um grande exemplo de intelectual. Eu acho que a questão que você trouxe, agora falando da Clarice, é mais ou menos o que eu ia pensar, né, eu ia falar aqui para vocês, como o intelectual ele é colocado nesse patamar de soberano, ou de profeta, aquele que guia as pessoas para que elas conheçam, para que elas tenham o aluno do pintúnio, né, e como que o Foucault vai o tempo todo contraria isso, então é bem, interessante a gente pensar nesse posicionamento do Foucault mesmo, como marcante para ele, porque ele vai se deslocar dessa ideia de que o intelectual é um profeta, tanto que ele afirma mesmo que o intelectual não é um profeta, né, você não tem poder sobre o que vão fazer com as ferramentas, com o que você escreveu, com o que você produziu. Pessoal, eu queria só mudar um pouquinho agora o nosso tópico, e eu gostaria de falar uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi um filme que o Foucault cita a partir de uma conversa que eles estão tendo sobre a morte. O Foucault fala que os americanos são obcecados pela morte, que discutem por demais a morte, enquanto o próprio Foucault está discutindo lá nesse mesmo momento a questão do prazer. Então, eu vou falar desse elemento aqui, depois a gente entrar numa brevisíssima discussão sobre o prazer. Eu queria citar esse filme que o Foucault assistiu, que se chama The Loved One, é o ente querido em português, de 1965, que é baseado num livro homônimo da Evelyn Waugh, e foi dirigido pelo Tony Richardson. Eu acho muito importante essa referência porque eu mesmo fiz todo um trabalho de levantamento, de discussão dos filmes que o Foucault abordou no cinema, em 2012 eu fiz esse trabalho. E no final de 2011 saiu um livro também que se chama Foucault e o Cinema. E esse filme não é citado, porque tanto o Foucault e o Cinema quanto o trabalho que eu iniciei, eu só falei dos filmes que o Foucault comentou e publicou sobre eles. E esse daqui, por exemplo, eu não sabia que o Foucault estava interessado nisso. E o que me chama muito a atenção é que é uma comédia. Os filmes que o Foucault discute são filmes muito cultes, ou são dramas, ou são filmes históricos. Então, a pegada aqui é muito diferente. se eu não me engano, o Foucault fala, o Foucault, eu acho que o filme de comédia que o Foucault cita é o Quanto Mais Quente e Melhor, que é o da Marilyn, que é uma comédia, se tiver uma comédia, que na verdade vai falar sobre a diversidade, a diversidade LGBT no final, esse filme é do final dos anos 50, de 59, no final dos anos 50. E é uma comédia. Então, eu acho que é uma das raras exceções. e agora me aparece essa comédia aqui. Então, ficou aí, me deixou a capuga atrás da orelha, vou ter que assistir esse filme e pensar esse lugar da morte. O Foucault está falando, olha, os americanos pensam o funeral como um negócio. É sobre isso que fala essa comédia. Em vez de falar da morte, vamos falar da juicência, que é o lugar do prazer? Na verdade, juicência seria uma gozância, que vem do verbo juir, que é gozar, que muitas vezes vai ser traduzida como prazer. Então, eu deixo aí para a gente já encaminhar para o final, falar sobre a juicência. Lembrando, né, que ele fala em francês numa conversa, e o Simeon não entende, e aí o Foucault vai lá e grita, juicência! Alguém ia falar, desculpa aí. Não sei se era a Jéssica ou a Tainá. É, Tainá. Então, o que eu achei muito, o que eu acho muito bacana nessa parte da morte é que o Foucault, ele tem outros escritos sobre a morte em relação a como nós lidamos com a morte, a subjetividade e tal. Em um momento, lá quando ele era mais jovem, na biografia, eu não sei se foi na biografia do Roberto Machado que eu li, não, não foi, foi na do Machia Linda, o que o Mar quer dizer. E ele fala sobre o Foucault, as falas que o Foucault tinha sobre o prazer e a morte, e que o Foucault falava que morrer deveria ser o auge do prazer. E eu me lembrei muito disso, porque aqui a gente está falando de uma morte para os americanos, que é totalmente distinta do que se configura para o Foucault. E até os próprios, os amigos, né, que estão ali, eles falam para o Foucault que, ai, nos Estados Unidos a morte é como um negócio, né. Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar mesmo nesse neoliberalismo, de repente, pensar no mercado da morte mesmo e como que isso se desloca. não ouviu o finalzinho da Tainá, né, mas, alguém mais gostaria de completar a fala sobre juíções? Não? Pessoal, e como que acaba esse capítulo, né? Acaba esse capítulo de um dos rapazes falando que ficou com as palavras e as coisas na bolsa durante um ano, lendo todo o tempo. E que achou, e ele fala do final, né, pergunta por Foucault o que que significava aquele final, né, do rosto se desfazendo na areia da praia. E ai, o Foucault vai dizer que, o Foucault vai, vai se reinterpretar, né, ele vai dizer assim, puxa, eu, eu fui muito pessimista naquele momento, eu fui, na verdade, muito apocalíptico, eu acredito hoje que as coisas podem mudar, porque as crianças estão se relacionando de uma forma diferente com as suas famílias. Bom, resumindo, né, o Foucault diz, não, eu fui exagerado, fui muito pessimista, mas a minha questão é, será que foi mesmo? Naquele momento, me parece, o Foucault, ele acaba falando da psicanálise, de uma etnologia, e acaba falando do sujeito perder o seu rosto, ao meu ver, por meio de uma grande dispersão, que o sujeito, ele acaba se dispersando enquanto ser da linguagem, na língua, no trabalho, na biologia. Então, eu tinha compreendido esse final, né, como esse lugar de dispersão, de desubjetivação do sujeito, pronto para se resubjetivar de uma nova forma. Aí vem o Simeon dizendo para a gente que o Foucault, estava falando que ele foi pessimista e que não era isso. Bom, pessoal, vamos deixar essa questão aí, né, no ar, e a gente se encontra aqui no nosso próximo, nossa próxima reunião, e fica só uma girada aí para cada um falar um pouquinho, dez segundinhos. Da minha parte, um abraço, um beijo para todo mundo já. Eu vou comentar rapidinho, eu prometo que vou comentar rapidinho. Não, mas é que essa parte me lembrou muito quando o Foucault era interrogado sobre a morte do homem, que ele falava que o homem está destinado a morrer. E, assim, eu achei muito obscura essa parte, porque quando o Foucault fala sobre o homem, ele não está falando sobre uma morte literal do homem, mas ele está falando sobre o que a gente tem de concepção do homem. E que isso vai se transformar ao longo do tempo. Aí é só isso mesmo que eu fiquei pensando, será que ele achou que essa afirmação não é pessimista, ele mudou o ponto de vista dele, enfim. João? É, a minha leitura já é diferente das duas. Eu sempre li ali o reforço de quanto ele está interessado na episteme, porque sem as ciências humanas não existia homem. E com o fim das ciências humanas, o homem também não vai existir mais, porque o homem só é aquilo que foi criado pelas ciências humanas, a filosofia, etc. Vontade aí, Jéssica, Rafael, Marcos. isso bem raro. Eu vou dar tchau então e falar que ele cita a esquizoanálise, né? E como esse movimento de tentar, esses dois exercícios da esquizoanálise, né? Tentar fazer uma coisa que você já fez e ainda não conseguiu fazer da forma como você quiser. Fazer de novo algo que você pode tirar outras percepções daquilo, né? Acho que é um grande ensinamento para nós, né? Como ele diz assim, a esquizoanálise é legal. Ele diz assim para o rapaz que pergunta, desculpa, Rafael, sobre a terapia, que terapia eu faço. Freudiana, ele falou, a terapia Freudiana é um caminho. Então falou lacaniana, né? Isso. Na verdade, o meu, concordo com o João com relação às ciências humanas. Eu também vejo por esse viés também. A importância das ciências humanas para pensar o sujeito, né? E eu gostaria muito de agradecer ao Max, à Jéssica, à Tainá por esse diálogo maravilhoso e falar para o João e para o Nilton que é um prazerzaço porque na época da graduação eu lia vocês. Cara, como que pode eu estar aqui hoje? Então eu fico muito honrado, cara, muito honrado mesmo. O João eu já vi algumas vezes, o Nilton eu vi algumas vezes também, eu vi aquela vez que você foi na UEM e fez a tradução do Jean Dubois foi maravilhosa ali. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu só vou agradecer mesmo para a gente não se estender mais. Muito obrigado, pessoal, pela discussão e pela companhia. Vamos ter que marcar uma live só para falar desse top final. Pessoal, foi ótimo, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Foi ótimo, gente, tchau.